Olá, eu sou o Rodrigo Virou e estamos começando mais um programa Carreira e Empreendedorismo aqui pela nossa Rádio ABC. E como vocês sabem, o programa Carreira e Empreendedorismo se propõe a trazer personalidades, ícones da nossa sociedade que vão conversar aqui conosco sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua área de atuação, sobre aquilo que desenvolveram, mas principalmente aquilo que passaram. E hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui dentro da área odontológica, que é o professor Dr. Clebson Azevedo, ele é formado em odontologia pela Universidade de São Paulo, mestre em odontologia pela Universidade de São Paulo, diretor da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica em Implantes Faciais, possui MBA e ainda faz parte de outras duas associações internacionais e o currículo dele é extremamente extenso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória de vida desse grande profissional da área odontológica. Dr. Clebson, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, estou muito feliz de estar aqui com você, nesse programa que tem sido um sucesso ao longo dos anos e aqui na Rádio ABC AM 1570. É um grande prazer estar com você. Nós é que agradecemos. Doutor, a ideia do programa é trazer realmente, para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, a trajetória de vida dessas pessoas que estão em algum patamar diferenciado. Nós sabemos que a sua trajetória de vida hoje o coloca num patamar diferente dentro da odontologia. Verdade. Para quem não conhece ainda o professor Dr. Clebson, ele é um ícone dentro da odontologia brasileira, ele vai contar isso aqui para a gente. Mas antes da gente começar a falar sobre o que o professor está fazendo, os planos futuros, a ideia é conhecer a história de vida do Dr. Clebson. De onde o Dr. é? Como que ele vem? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Ótimo. Então, nós somos, eu nasci no Rio de Janeiro, nós nascemos numa família de um berço pobre. As pessoas não gostam muito de falar dessa área da sua vida, mas eu sinto muito orgulho de falar dessa área da nossa vida, porque embora fosse uma família bem humilde, era uma família que tinha um moral, uma família que tinha uma união, uma família que tinha respeito um pelos outros. E você sabe, uma família que começa assim, pequena, pobre, um vai ajudando o outro. Então, lá no Rio de Janeiro, num bairro da periferia, que ainda existe esse bairro, hoje em dia é um bairro muito violento lá no Rio de Janeiro, porque a violência, infelizmente, ela está em todo lugar. E lá onde eu nasci, a minha avó construiu uma casa, num terreno, e aí as filhas, a minha mãe, filha da minha avó, casou-se com o meu pai, construiu lá um quarto, sala, cozinha e banheiro, a minha tia fez a mesma coisa, ou seja, todos morando no mesmo local, no mesmo espaço. Era um lugar que não era assim, interessante, porque ficava muito próximo ao rio, é um rio que dá nome ao bairro. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu vejo na televisão casos de muita chuva e enchentes e pessoas que perdem tudo, isso me faz relembrar a minha infância, porque a minha infância, eu passei por tudo isso. Vocês eram em quantos além do Coração? Ali, a família era eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, e todas as tias que moravam no mesmo terreno, a avó, todo mundo ali junto, procurando se ajudar. Então, viemos desse berço, um berço humilde, um berço difícil, muito difícil. A gente ficava pensando já todo ano nas chuvas de verão, como vai ser as chuvas de verão? Quer dizer, já passava o ano inteiro preocupado com o que ia acontecer, se ia perder as coisas que haviam acontecido. Exatamente isso, exatamente isso. Tinha período que a chuva era mais amena, então na nossa casa entrava, sei lá, 20, 25 centímetros de água, quando as chuvas eram bem torrenciais, chegava a dar um metro, um metro e vinte de água. A melhor hipótese era, poxa, esse ano foi bom, entrou 15 centímetros de água. É mais ou menos isso, durante a minha infância. E daí, como que o professor, doutor, mestre, foi saindo dessa situação, professor? Então, vamos lá. Nós, bom, estudávamos devido à família pobre, estudávamos em colégio do governo, colégio do governo, e um desses tios que moravam ali, ele começou a fazer faculdade de odontologia. Então, a minha inspiração é que esse tio que morava, que casou-se com a minha tia, que morava no mesmo terreno, juntamente conosco, ele conseguiu entrar na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, prestou concurso. E aí eu via sempre o meu tio, criança, de branco, indo para a faculdade, ele ia de ônibus, porque na minha família não tinha condição de ter carro. Então, foi o que me inspirou ao desejo de um dia ser um profissional da odontologia. Estudando colégios públicos, durante toda a nossa infância, durante a minha vida inteira, eu nunca estudei num colégio particular, por causa das condições financeiras. Mas nós tínhamos um sonho, né? Sabe quando a criança, ela tem aquele sonho, ela vislumbra e vê aquele profissional, um dia eu também quero ser, um dia eu quero vestir essa roupa branca, um dia eu quero atender pessoas, um dia eu quero fazer algo de bom para as pessoas que estão ao meu redor, para os meus clientes, para a sociedade. Então, a criança, quando tem um sonho, é algo que tem que ser muito bem respeitado. E esse sonho, é claro que cada pessoa tem a sua personalidade, ele tem que ter também uma meta, né? E não ficar só na área dos sonhos, porque os sonhos, às vezes, ficam e passam e as pessoas não conseguiram alcançar o seu projeto de vida. Mas tem que dar um passo em direção ao sonho. Sem dúvida. E a beleza do sonho da criança é que ela não sabe o que é possível e o que é impossível. Verdade, verdade. E é isso que acaba fazendo com que se vençam desafios, aparentemente, impossíveis de serem vencidas. Concordo. E além do que, essa criança tem que passar pelos paradigmas da própria família. Ah, a nossa família é difícil, nós não vamos conseguir. Vai ser difícil para você alcançar isso. É verdade, é verdade. Né? Porque foi impossível para todos os outros. Como é que um... É diferente. Foi isso que aconteceu. Mas fomos muito felizes, porque fomos estudando, concluímos o primário, né? Que naquela época era tudo dividido. Primário, ginásio, fizemos escola técnica no Rio de Janeiro. Foram os caminhos que nós fomos traçando para tentar atingir a meta, o que nós conseguimos posteriormente. Eu tive a oportunidade de fazer escola militar. Por que escola militar? Eu planejei o seguinte. Falei, bom, eu vou fazer escola militar porque eu vou ter um salário fixo. E com esse salário físico, fixo, eu vou conseguir me manter e eu vou conseguir comprar o material necessário para que eu faça a faculdade. Eu já tinha consciência de que pagar a faculdade seria... Não daria. Então eu foquei o seguinte. Eu tenho que estudar muito para prestar um vestibular para uma faculdade que seja do governo, ou estadual, ou federal. Então nós fomos focando, fazendo os planejamentos. Então, para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, procure ser focado. Hoje em dia eu uso muito esse termo, foco. Mas tem que ser focado desde o início. Se você perder o foco, você desanima. E além do que isso, foge do objetivo. Foge do objetivo. Pode ser que durante a sua vida você tenha que fazer uma curva para poder atingir aquela... Como eu fiz. Eu queria ser dentista, mas eu falei, não tenho condição. Minha família não tem condição de me bancar. Então eu fui fazer escola militar para me formar no militar, para eu ter um salário fixo. Então, ou seja, aqui houve um delay, houve um atraso de aproximadamente três anos para poder eu conseguir... Sempre com o foco. Com o foco. E como que o jovem Clédson na escola militar... Escola militar no Rio de Janeiro? Em São Paulo, na escola de especialista de aeronáutica. Eu fui sargento da aeronáutica. E como que chegou até a Universidade de São Paulo? Porque saiu um ranking recente agora, que é a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, que foi considerada a melhor faculdade de odontologia do mundo. Olha que maravilha, né? Eu acredito mesmo. E o foco já era a Universidade de São Paulo? Não, não era a Universidade de São Paulo. O foco era a Faculdade de Odontologia. Como eu sou do Rio de Janeiro, qual era a minha meta quando eu me formasse na escola militar? Voltar para o Rio de Janeiro. Todo mundo quer voltar para a sua cidade natal. No entanto, quando eu me formei, não abriu vaga para o Rio de Janeiro. Abriu vaga para onde? Para São Paulo. E aí o professor... Então, eu vim para São Paulo, servi num quartel da aeronáutica em São Paulo. Em São Paulo, comecei a fazer cursinho. Para poder eu ir. Eu falei, a merda... Bom, já consegui me formar. Sou militar, já tenho um salário fixo. Que era um salário bastante razoável. Eu não sei como corresponderia dinheiro de hoje. Talvez 4 mil reais, 4 mil e 200 reais. Talvez seria isso, se eu fosse fazer a correção. Então, era um salário razoável. Eu falei, agora sim. Não tinha carro, andava de ônibus. Então, se eu não tinha despesa. Não tinha despesa com carro. Andava de ônibus para cima e para baixo. Então, eu falei, agora é o seguinte. Fazer cursinho. Me dedicar mesmo. Foi o que eu fiz, focado. E eu fui muito feliz. Porque quando eu prestei o vestibular. Embora naquela época fosse bastante concorrido. Eu consegui ter um resultado favorável. Eu prestei o curso noturno direto. A Faculdade de Notologia da USP até hoje tem curso diurno, integral. 4 anos e meio. E tem curso noturno. 6 anos. Para poder compensar o outro ano e meio. Haja vista que o curso não é integral. E assim, trilhamos aqueles 6 anos dentro da USP. Feliz da vida por estar dentro de uma faculdade que é super renomada e reconhecida. E atingindo a meta de odontologia. Aí surgem os outros sonhos. Quer dizer, um alcançou. Trabalhando durante o dia e estudando a noite. Exatamente. Um objetivo alcançado. Aí é a hora de abrir a porta do outro objetivo. O outro objetivo. Eu falei, poxa, agora que eu sou. E qual era esse outro objetivo? Bom, você está dentro de uma faculdade. Eu falei, bom, dentista eu já vou ser. Eu falei, agora eu tenho que pensar em ser professor dessa área. E aí, então, já dentro da faculdade, eu falei, puxa, assim que terminar, eu vou procurar me especializar. Vou procurar fazer o caminho da docência dentro da faculdade. Ou seja, procurar o curso de mestrado e doutorado. Ou seja, o foco que era inicial, esse foco, ele agora, ele foi ampliado. Porque eu pensei o seguinte, um cirurgião que se forma, não só um cirurgião dentista, um médico, um advogado. Se ele se formou e ele não fizer nada para a sua evolução profissional, ele vai ficar estagnado ou ele vai andar um pouco para trás. Ele vai retroceder. Porque hoje em dia, a concorrência é grande e existem milhares de cursos de pós-graduação para capacitar o profissional a se tornar um profissional diferenciado. E eu pensei da seguinte maneira, eu falei, vou me especializar. Ok, já saí do meio, daquela grande massa de profissionais cirurgiões dentistas. Aí eu falei, poxa, mas e o mestrado? Você ainda sai mais ainda? Você vai cada vez mais ficando com um currículo diferenciado. Então, essas foram as minhas metas. Conseguimos fazer a especialização. Dentro da USP, nós nos diferenciamos um pouco, fomos muito felizes, conseguimos alcançar a graça diante dos olhos dos professores dentro da USP. Fomos convidados para ficar como responsáveis pelos estagiários dentro da Universidade de São Paulo. E aí o caminho foi, as portas foram se abrindo, de uma maneira até, eu diria, um pouco mais fácil do que desde o início, que foi uma luta muito grande. Hoje em dia, o doutor Clebson, ele é conhecido no meio odontológico, para quem está nos ouvindo, que não é da área odontológica, é um profissional, um cirurgião dentista, atua ainda, não é mesmo? Claro, tem uma clínica aqui em São Paulo. Só que ele caminhou por esse lado, né, de ser mestre, de ser professor. E qual foi a sua primeira especialidade, professor? Endodontia, ou seja, eu sou um especialista em fazer canais dos dentes. E hoje, o professor, ele é a referência em termos de cursos, uma nova área que está se abrindo dentro da odontologia, que é a área da harmonização facial. Quer dizer, hoje, então, quem vê, quem fala assim, vou me inscrever num curso do professor doutor Clebson Azevedo, É o bambambam da área da harmonização aurofacial, e o cara está com uma vida tranquila, uma vida boa, mas não tinha a menor ideia, agora tem, de que tinha preocupação com o nível da água dentro de casa. Com certeza, absoluta. São as evoluções importantes da história de vida, e é isso que o programa gosta de ressaltar para você, que está ouvindo, que está vendo a gente, se inspirar, né, ver. As coisas são possíveis, você não pode realmente se limitar. Doutor Clebson, vamos ver. A evolução do professor, do mestre, do acadêmico, e, de repente, hoje, um expoente na área da harmonização aurofacial. Ok. Explica para a gente, professor, o que é essa harmonização aurofacial. Ok. Antes disso, eu só queria deixar, assim, esclarecer alguns pontos da evolução da odontologia nos últimos 30 anos. Perfeito. Por quê? Porque nós viemos de uma odontologia um pouco estagnada durante 50, 60 anos, e, de repente, surgiu algo na odontologia que foi uma mudança tremenda, que foram os implantes dentários. Porque o implante dentário, ele deu a possibilidade para o ser humano a voltar a ter dentes. Então, o primeiro grande boom da odontologia que marcou a história da odontologia nos últimos 30, 32 anos, foi o implante. E eu fui muito feliz que, logo que eu me formei, estava justamente nesse boom do implante. E eu pensei, isso é uma área boa. Então, começamos a caminhar. Além da endodontia, começamos a caminhar para o implante. Depois veio a microscopia operatória, ou seja, tratamentos odontológicos com emprego do microscópio. Infelizmente, no Brasil, poucos são os profissionais que trabalham com a microscopia operatória dentro da clínica. Depois viemos com a evolução dos lasers. Então, tudo isso é um caminho que foi tendo modificações fantásticas dentro da odontologia. O professor sempre havia... Seguindo, porque você tem que se diferenciar. E é isso que eu falo para o nosso ouvinte. Não fica no meio daquele bolo, aquele monte de pessoas. Procura ir se diferenciando com um curso aqui, outro curso ali. Saindo, para poder você ter um espaço no mercado que você consiga evoluir. E então surge a harmonização orofacial. Então, desde 2002, ou seja, faz 15 anos, quando começou a falar do uso da toxina botulínica. Eu não posso falar aqui de marca comercial, não sei se pode. A marca mais conhecida é o Botox, na odontologia. Até porque é importante, porque o Botox virou mais ou menos como um chiclete. Exatamente. Então é importante para quem está no... Maisena e etc. Então começou a aparecer isso e eu pensei, Ninguém está falando sobre isso. Isso é novo. Então o que eu aconselho também ao ouvinte? Tem que ser visionário. Pode ser que naquele período que surgiu o Botox, vários profissionais da nossa área da odontologia disseram que o dentista não deveria entrar nisso. Que isso não era coisa da odontologia. Eu acho que eles ficaram para trás. Juntamente com o Botox surgiram os preenchedores, ou seja, fazer um retoque no lábio para deixar o lábio mais bonito. Um retoque com preenchedor nas rugas, para tirar as rugas. Ou seja, o dentista agora, além de fazer dentes lindos, maravilhosos, deixar a gengiva rosa num formato harmônico que combine com os seus dentes. Agora surge a possibilidade dele paralisar os músculos para evitar ter rugas. E existe ainda a possibilidade desse profissional cirurgião dentista fazer o preenchimento do lábio que venha a harmonizar com os dentes que ele mesmo construiu. Isso foi o início de tudo. Mas aí você já falou, harmonização. Não parou por aí. E para onde ela está caminhando, onde ela caminhou logo depois da profissional motorista? Eu tive a felicidade devido a algumas frustrações, porque você entra nessa área, você não tem pessoas que possam te ensinar, você se torna um autodidata e começa a estudar. E aí você começa a fazer aplicações e preenchimentos e você nota o seguinte. Puxa, mas eu não obtive o resultado que eu desejava com esse preenchedor. O que aconteceu? Onde foi que eu me equivoquei? É o preço do pioneirismo. É o preço do pioneirismo. É o preço de ser autodidata. De não ter uma pessoa que te dê já uma fórmula do bolo. O que está a fórmula do como se faz o bolo? Nós não tivemos. Então eu comecei a observar que muitos casos de preenchimentos que nós fazíamos na região, chamada assim mais popularmente de bigode chinês, o suco que sai daqui do nariz e desce em direção à boca, deixando a pessoa mais envelhecida, eu observei que alguns casos não estavam tendo os resultados que eu imaginava. Aí eu pensei, eu estou diagnosticando errado. Ou seja, à medida que nós envelhecemos, os tecidos começam a cair. Logo, se o tecido caiu, eu tenho que fazer o reerguimento desses tecidos. Então nós começamos a estudar, há uns oito anos atrás, fios que são colocados na face que promovem o reerguimento da face. Que hoje chama-se o lifting orofacial. Lifting facial. Dr. Clebson, uma pergunta que eu acho que todo mundo que nos ouve ali quer saber. Por que o cirurgião dentista é o profissional indicado para fazer esse tipo de procedimento? Ótimo. Bom, no curso de graduação do cirurgião dentista, ele é o profissional que estuda profundamente as matérias básicas, e eu vou aqui chamar a atenção para uma delas que é a anatomia, ou seja, o estudo dos músculos, dos vasos, das artérias, veias, sistema nervoso. Ele estuda profundamente justamente a área da cabeça e do pescoço. Ou seja, o cirurgião dentista, ele está preparado cientificamente, pelo conhecimento que ele tem da região, a desenvolver bem essa atividade na região de cabeça e do pescoço. Segundo, o profissional cirurgião dentista, ele tem um senso crítico muito apurado, quando ele trabalha dentro da boca e trabalha com situações mínimas, pequeníssimas. Uma cara, pode ser uma cara maior, mas normalmente é uma cara pequena. Ou seja, ele lida com coisas muito pequenas, lida com coisas muito delicadas, tem uma mão com muita habilidade também. E às vezes dentro da cavidade bucal uma dificuldade de acesso é enorme. Muito maior. Ou seja, quando o cirurgião dentista, ele saiu de dentro da boca e veio para a face, na realidade facilitou a vida dele. Ficou, puxa, nunca consegui trabalhar num campo tão aberto como a face. Facilitou muito. Então nós estamos caminhando nesse contexto da harmonização. Iniciamos com a toxina, caminhamos para os preenchedores. Eu tive a felicidade de introduzir na odontologia o lifting com fios. Só que as coisas não pararam. O que nós notamos? Poxa, eu não posso fazer um tratamento de toxina, preenchimento de lifting, numa face que não está tratada anteriormente. Ou seja, uma face que tenha acne, que tenha espinha, uma face onde a pele está desidratada. Então, juntamente com isso, o que nós fomos promovendo dentro da nossa equipe de professores assistentes? Cada professor atuando dentro de uma área. Então eu tenho professores que atuam só na área do rejuvenescimento facial. Ou seja, o paciente, antes de fazer a toxina, o preenchimento, ele vai passar por um processo rejuvenescedor. Ele vai tratar a pele, vai reduzir o número de rugas. Ou seja, quando ele for fazer os outros procedimentos, esta pele está tratada, totalmente tratada e rejuvenescida. Não esquecendo ainda de um outro ponto importantíssimo, que é que esse paciente precisa ter saúde. Então, hoje em dia, nos últimos agora três anos, estamos falando de modulação hormonal. Com esse conceito, professor, com esse pioneirismo, o doutor Clebson, hoje, ele é um nome internacional. Sim, graças a Deus. O professor tem ministrado todo esse conhecimento, mundo afora. Sim. Bom, iniciando que nós temos uma clínica em São Paulo, que anda bem, muitos clientes. Eu tenho um grupo de assistentes que trabalham nela. E, claro que eu tenho trabalhado menos, mas, por exemplo, essa semana eu estou em São Paulo, então eu vou me empenhar para colocar em dia os pacientes que estão aguardando pelo nosso trabalho. Mas, sem dúvida alguma, a nossa vida é viajando o Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa, ensinando tudo isso que nós fomos desenvolvendo ao longo desses 15 anos na área da harmonização orofacial. Então, viajamos o Brasil inteiro, eu e minha esposa, a gente viaja junto, ela é parte da coordenação, da gerência dos nossos cursos. Tem períodos que eu fico 60 dias sem vir à minha casa, porque é de uma cidade para outra, de um estado para outro, países da América Latina. Nós damos cursos também em Miami, no Miami Anatomical Research Center, é um centro de estudos de anatomia, onde nós empregamos as técnicas de resverdecimento dentro desse centro. E lá existe a possibilidade do aluno trabalhar e conhecer mais a parte da anatomia. Voltamos agora de Paris, onde ministramos palestra também na área de harmonização. E em Paris nós fundamos a Sociedade Brasileira de Nanomedicina, lá na Universidade de Sorbonne. Ou seja, as pessoas pensam que parece que está indo devagar a área da harmonização. A área da harmonização orofacial, fiquem ligados, vocês, ouvintes, ela se tornou algo, um boom. É um boom da odontologia, só se fala isso hoje em dia. E quem quiser fazer contato com o Dr. Clédson ou com o Professor Dr. Clédson, por favor, passe um contato para que o pessoal possa localizá-lo. Legal. Então, você que está nos ouvindo, eu quero agradecer primeiro por você estar aqui conosco, com atenção aqui à nossa entrevista. E aí eu vou deixar um telefone que você fala assim, ah, eu gostaria de ser paciente na clínica. Você pode ligar, você vai ser paciente. Eu gostaria de fazer o curso. Exato, também. Pode ser também. Ah, eu gostaria de ser paciente no curso. Também existe a possibilidade. Então, você pode ligar, o DDD é 11, né, São Paulo. E o telefone é 99725-0306. 99725-0306. Você vai falar com a nossa gerente, Márcia, e ela vai dar todas as informações. E eu também tenho fixo, pode deixar fixo. Vai falar com a nossa secretária, Anne, que sabe toda a nossa agenda, que é o 11-2283-3770. Isso está nos créditos aqui embaixo, para você que está nos acompanhando. E, doutor Clebson, infelizmente nós somos refém do tempo. Claro, mas foi tão maravilhoso. Nós somos refém do tempo. A conversa, ela flui demais. É mesmo. E eu quero deixar aberto aqui o convite. Ok. Para que numa outra ocasião, vocês fiquem atentos, o professor, doutor, venha conversar sobre essa nova vertente, que é a nanomedicina e... Fantástico. A modulação hormonal. Hormonal, vem. Porque isso extrapola os limites, apenas de boca, de face, e trata o indivíduo como deve um profissional da área de saúde, se atentar ao todo do seu paciente. Professor, por favor, suas considerações finais. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o doutor Rodrigo Ziroldo, aqui na rádio ABC AM 1570, com todos esses profissionais maravilhosos que estão aqui ao nosso lado. Quero deixar, assim, um recado para que você seja uma pessoa com foco, uma pessoa que tenha uma direção e tenha sonhos. Eu venho pedir também que Deus venha abençoar a sua vida, para que os seus sonhos sejam realizados, assim como os meus foram realizados e continuam sendo. Não pense que eu não tenho sonhos ainda, porque nós chegamos num degrau, mas a gente sempre tem sonho de alcançar outras metas. Fico muito feliz de estar com vocês. Felicidade para vocês. Pois é. E agora, quando a gente olhar a figura do doutor Clédio Zão Azevedo, a gente conhece um pouquinho mais da vida, da trajetória, da batalha desse grande profissional na área da odontologia. Quero agradecer a vocês pela sua audiência, por nos acompanhar. Eu sou o Rodrigo Ziroldo, programa Carreira e Empreendedorismo, e desejo a vocês sucesso sempre. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Uma satisfação. Um abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.